Olá, boa tarde. Segue nossa linha aqui de produtos para radiofrequência, né? E para sistemas celulares aí. Enfim, para sistemas que utilizam potências e antenas. E sistemas de calibração também, tá? Aqui é uma carga de IRF, tá? Essa é a versão aqui de 150 watts. Tem aqui o conector N, né? Mas vendemos também com o conector aqui, o HF, se desejar, né? Bom, e tem a versão aqui que ela chega até... Nós vendemos ela com 50 watts, 80 watts, 100 watts, 150 watts, 250 watts. Agora tu vai sair a nova versão de 300 watts e 500 watts, se desejar, tá bom? Tem a linha também aqui de divisores, tá, ó. Conector N, tá? 200 watts por conector, né? Toda uma potência gigantesca aqui, ó. Só que dá 600 watts. Então, aqui é o conector N, tá? Esse aqui é um divisor de 1 para 4. Tem os divisores aqui, ó, de 1 para 5, tá? Esse tá com o conector N também. Tem um outro aqui, ó. Divisor aqui de 1 para 5 com conector UHF. Depende do sistema que você utiliza, aí, celular, frequências VHF ou HF, tá? Tem um outro divisor aqui, ó. De 1 para 3 aqui. E tem de 1 para 2. Também tá andando pra algum lugar aqui na empresa. Aqui tem o nosso balun, né? Um conversor de impedância aqui de 120 ohms para 75 ohms. Um TX e RX separado, né? Um cabo coaxial de 75 ohms. Então, ó, conector aqui metálico, né? Contato de ouro aqui. Então, vocês aprendem o douradinho lá de ouro industrial, tá? Pra melhorar a performance e o rendimento do conector lá. Tem nossa carga nova aqui, ó. Que nem tá para afusar dentro do sistema aqui, tá? Só pra gente enxergar aqui. É um novo modelo de perfil, ó. Bem mais robusto, né? Aí vai o conector N, que tá solto aqui. Vai o conector N, o conector UHF, tá? Impense na necessidade. E também vão ter todas as versões de potências que tem essas daqui, ó. Tá certo? Que aqui essa área de dissipador vai ser mantida a mesma. Vai ficar hora super dimensionado e hora no... Dimensionado, né? Pra as potências, tá? Vai suportar aqui potências de 50 watts. 80 watts, 100 watts. Várias versões de potências diferentes, tá? Depende do sistema que você utiliza aí. Aí tem a versão de 100 watts. Isso tudo potência contínua, tá, gente? Tá, tô largado aqui. É 150 watts, 250 watts. Vai ter a versão de 300 watts e 500 watts. Aqui é pra perfil de 2U, né? Bastidores. Dependido do sistema que você utiliza. Aqui tem outra versão de carga aqui, ó. De 250 watts, tá? Aqui tá com conector N, mas tem a versão UHF também, se desejar, tá? E serve pra todas as tecnologias. Desde de rádio comunicação, né? 2G, UMTS, LTE. Enfim, RF e RF. Tá bom, gente? Vai até 3 GHz aí. Tem essa aqui, a versão aqui, o menor aqui também. É o mesmo perfil, tá vendo? Lançamento nosso novo aqui do... Pra linhas da família Sergtec aqui, tá? Tá solto aqui ainda, tá? Chegou hoje aqui as peças, ó, tá? E é isso aí, ó, tá? Produtos de alta qualidade aí, alto desempenho, tá? E tem nossas linhas de antenas também, ó. Pra rádio comunitária, tá? Suporta 200 watts. É uma antena de polo, ó. Bem gigantesca aqui, que é pra faixa de... Rádio difusão, né? FM. Suporta aqui 200 watts. Vai com um perfil aqui, duas abraçadeiras que você amarrar no mastro aqui de 3 quartos. Abraçar no mastro 3 quartos. E duas abraçadeiras que você amarram no radome aqui, né? E aqui é base de alumínio pra ficar no tempo. Aqui é zinco, né? Tratado pra ficar no tempo. Aqui é ácido de aço. Aqui é um aço banhado a cobra. A gente vai trocar pra aço inox total agora, tá? Aqui é a base de alumínio também, ó. E eu conecto tudo o HF aqui. Tá bom? Essa é a versão pra rádio comunitária, tá bom, gente? E tem a versão aqui pra PY aqui, ó. É antenas dual band. Tá, ó. Tem duas versões aqui, tá? Ela opera em 1 quarto de onda pra VHF e 5 oitavos para UHF, tá bom? A versão plano terra também aqui com ácido de inox também. A barita de inox também, tá? E o cabo aqui a gente troca o conector aqui, né, ó. Pode ser pra... Depende do seu tipo de rádio, móvel, HT. A maioria usa HF, a maioria dos rádios. Mas pra portátil pode ser BNC, TNC, SMA, tá? Pro Biofing, tá bom? E tem outra versão aqui, ó. Tem uma versão também tubular aqui. O radome vai preso aqui, né? O conector vai proteger aqui contra a chuva, né, ó. Aqui, ó, antena de polo também. Dual band, tá? Ela tem ganho de 1... as duas, né? 1.5 dB em VHF e 5.5 dB de ganho em UHF, tá? A mesma característica da outra, ó. Vai com duas abraçadeiras no sonrado do homem aqui. Base de alumínio e dois suportes pra amarrar num braço aqui, num... Um mastro aqui de 3 quartos, tá bom, gente? E é isso aí. Espero que tenha gostado. E aí, gostou, deixe sua pergunta aqui no... Campo de perguntas aqui. Dê um like no canal, tá? E boa sorte a todos aí. Temos as mesmas soluções de antenas dual band pra base magnética, tá? Com o nosso parceiro aqui, ó. Aquário, tá? Nós distribuímos a marca também. É isso aí, gente. Um abraço a todos aí. Ah, faltou anteninha de PX aqui, tá? Então, um abraço a todos aí. Espero que gostem do vídeo aí. Gostou, dão like aí. E até a próxima aí. Um abração aí. Tchau, tchau. Valeu aí. Muito obrigado.